Se você é gestante e não vem possuindo o auxílio financeiro do pai da criança, nesse caso, a legislação brasileira, ela permite a você que venha a pedir judicialmente pensão alimentícia. Nessa situação, a lei 11.804 permite às mulheres gestantes que venham a buscar judicialmente o seu direito aos chamados alimentos gravídicos, que consistem, em verdade, em uma pensão alimentícia. O suposto pai irá arcar com os custos em auxílio a essa mãe gestante, custos que, durante a gestação, nós sabemos que geram um aumento gradativo e exponencial no custo de vida dessa mãe gestante, como, por exemplo, com alimentação, com vestuário, com enxoval, com o transporte para a realização de exames médicos. Nesse caso, para buscar judicialmente esses chamados alimentos gravídicos, a gestante deverá comprovar a existência da gestação através de um laudo médico, como também deverá comprovar a relação existente entre os pais. E essa relação pode ser comprovada das mais variadas formas, como, por exemplo, prints de conversas de aplicativo, fotos, cartões, relatos de viagens e até mesmo uma prova testemunhal. Assim, se você, gestante, não vem tendo o suporte financeiro do suposto pai da criança, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-la e para auxiliá-la na busca da efetivação desse direito.